Números compostos Números compostos são números que podem ser escritos como a multiplicação de números primos. Por exemplo, o número 6, ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Tanto o número 2 como o número 3 são números primos. O número 9 pode ser escrito 3 vezes 3 e o número 3 é um número primo. A decomposição de números compostos é transformar o número composto no produto de números primos. E isso serve para simplificar frações. Como decompor o número 12? Vemos que o número é par. Assim, o número 2 é o número primo menor. Com isso, dividimos o 12 por 2 e temos o número 6, que também é par e pode ser dividido por 2. Sua divisão gera o número 3. O número 3 é ímpar e também é primo. Dessa forma, 3 só pode ser dividido por 3, dando valor 1. Assim, temos que 12 é o produto de 2 vezes 2 vezes 3. E 48, temos que por 2 vira 24, que por 2 vira 12, que por 2 vira 6, que por 2 vira 3. E 3 é o número primo, divide-se por 3, dando 1. Agora, vamos fazer uma fração. 48 dividido por 12. Agora, em vez de usar o número 48, usamos o número composto decomposto. E o 12, a mesma coisa. Se cortarmos os iguais em cima e embaixo, temos que sobra 2 vezes 2. Assim, a resposta da fração é 4. Agora, vamos fazer a fração 195 sobre 15. Decompondo 195, temos 3 vezes 5 vezes 13. E decompondo 15, temos 3 vezes 5. Cortando os iguais em cima e embaixo, temos que sobra o valor 13. Se fôssemos dividir 195 por 15 no modo por chaves, daria muito mais trabalho. E se os números fossem maiores ainda, daria muito mais trabalho. Assim, a decomposição é muito mais fácil para fazer divisões. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá. Com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo. Tchau. 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 Tchau.